O edital para o concurso do TRT Minas Gerais já está publicado e é uma excelente oportunidade para você que tem apenas o ensino médio completo e quer ter uma remuneração acima de R$ 7 mil. Bem, então vamos lá, pessoal. Quero fazer uma análise simples, direta e bem objetiva, sem nenhum tipo de enrolação dos principais pontos e informações que você precisa saber para concorrer a uma dessas vagas. Bem, então vamos lá. Situação do edital, ele já está publicado e a banca será a FUMARC. Para os cargos de analista e também técnico judiciário. E aqui já vai o meu primeiro adendo. É muito importante você olhar todo o edital, porque além das áreas administrativas, nós teremos área para TI, área para engenharia e outras áreas específicas aí que você precisa escolher em qual área de atuação você queira trabalhar tanto para analista quanto para técnico. Então eu trouxe aqui para vocês apenas um geralzão, mas é muito importante você olhar o seu edital para escolher uma área de atuação. Beleza? Em relação ao regime, será estatutário. E isso significa que você vai conquistar a sua tão sonhada estabilidade no serviço público. Em relação aos requisitos de escolaridade, ensino superior completo para o cargo de analista e ensino médio completo para o cargo de técnico. Aqui também vai outra observação, que se você for concorrer para a área administrativa, para o cargo de analista, você pode ser formado em qualquer área de atuação, podendo ser tecnólogo, licenciatura ou bacharelado. Agora presta atenção em relação ao número de vagas. Será cadastro reserva? Aí você deve estar se perguntando, professor, eu vou concorrer a um concurso que é cadastro reserva? Você está maluco? Está de sacanagem comigo? Calma! Olha só embaixo. Cargos vagos. Só para o cargo de técnico nós temos atualmente 295 cargos vagos e para o cargo de analista 138 cargos vagos. E é muito comum nas carreiras de tribunais eles não colocarem o número de vagas. Geralmente eles colocam lá cadastro reserva. Mas eu garanto para vocês que eles vão chamar uma boa galera aí dentre os aprovados. Então fica tranquilo, só estuda, se dedica, que eu tenho certeza que você vai conquistar e vai trabalhar o quanto antes no TRT Minas Gerais. Agora em relação aos vencimentos iniciais. Para o cargo de técnico você vai ter uma remuneração de R$ 7.591 mais R$ 0,37. Já para o cargo de analista R$ 14.271 mais R$ 0,70. E só um adendo aqui também. Aqui não estão incluídos ainda os benefícios que a gente vai falar daqui a pouquinho. Fechou? Agora não perca, pelo amor de Deus, essas datas, tá? Inscrições do dia 11 de agosto até o dia 9 de setembro. Então coloca a notificação do seu celular, coloca post-it na geladeira para você não perder essa data porque é a data mais importante aí no nosso início da preparação, ok? Agora as taxas, tá? De pagamento. Vai ser R$ 90,00 para o cargo de técnico e também R$ 110,00 para o cargo de analista. E você pode fazer o pagamento até o dia 12 de setembro. Outra data que você não pode esquecer de jeito nenhum. O pagamento das taxas para você realizar o concurso vão ser recebidos até o dia 12 de setembro. Beleza? Agora, se você faz parte de alguns programas do governo como o Cade Único, você pode pedir isenção de taxa que vai rolar do dia 11 de agosto até o dia 12 de agosto. Então presta atenção também nessa data de isenção de taxa. Você vai ter praticamente aí um dia para pedir essa isenção. Agora em relação às provas, vão ser realizadas no dia 23 de outubro e vai ter 4 horas e meia de duração. Lembrando que no período da manhã vai ser para o cargo de analista e no período da tarde para o cargo de técnico. Então toda a sua preparação, todo o seu projeto, seu cronograma tem que ser baseado até a data da sua prova que vai ser dia 23 do 10. Agora em relação a alguns benefícios que você vai adquirir quando você for um analista ou um técnico judiciário. Então vamos lá. Auxílio alimentação no valor de R$ 910,00 mais R$ 0,08. Auxílio transporte que está em média aí de R$ 710,00. Assistência pré-escolar para pais que têm filhos até 6 anos de idade no valor de R$ 719,00 mais R$ 0,62. E assistência médica de R$ 402,00 mais R$ 0,03. Tudo isso daqui, pessoal, fora os vencimentos que eu acabei de falar para vocês. Então o valor, por exemplo, de técnico pode chegar ali na casa de uns R$ 9,00 a R$ 10,00. Agora em relação às etapas do concurso, primeiro você vai ter uma prova objetiva, depois a prova discursiva e também a prova prática. Lembrando que essa prova prática é apenas para aquela área policial, tá bom? Então tem a polícia judiciária, então você vai ter uma prova prática nessa área específica. As demais áreas não terão prova prática. Agora em relação às disciplinas cobradas no TRT Minas Gerais. Vão ser cobradas 15 questões da língua portuguesa, 5 questões de informática, 5 questões de legislação, 5 questões de noções de direito e 30 questões de conhecimento específico, fechando o bojo de 60 questões cobradas na sua prova. Então assim, pessoal, esse concurso do TRT Minas Gerais pode ser uma grande oportunidade, principalmente para você que tem apenas o ensino médio completo. Os ganhos totais em vencimento mais benefício pode estar batendo a casa dos R$ 9,00 a R$ 10,00. Só que não é nada fácil. Você precisa ter uma preparação de qualidade, você precisa ter foco, montar o seu projeto de estudos. Nesse momento, até a data da prova, nós temos aproximadamente uns 70 dias de preparação. Aí você pode estar me perguntando, professor, mas é possível? Sim, mas vai depender de N fatores. Então, a partir desse momento, já começa a montar o seu projeto de estudos e começa a estudar o quanto antes, porque pode ser uma das melhores oportunidades para você ser aprovado esse ano de 2022, principalmente para as carreiras de tribunais. Inclusive, eu quero perguntar para você, deixe aqui embaixo nos comentários se você já estava estudando para esse concurso ou se você vai começar agora, do absoluto zero, estudar para o TRT Minas Gerais. A sua participação é fundamental para que a nossa comunidade possa crescer cada vez mais, ok? Então, ótimos estudos para você, pode sempre contar comigo. Tamo junto, até mais! Tchau! Tchau! Obrigado.